Ah, Tisca, vou gostar da surpresa Simba, ela será a de matar Cala a boca Não tenho culpa, é a fome Eu quero comer um guinô Tenha calma Não posso pegar um daqueles doentinhos Não, vamos esperar o sinal do Scar Lá está aí É agora Rugido Lá está aí Vem, senhor, a manada de bandou. Estranho. Mufasa, rápido, de bandada, no desfiladeiro, e Simba está lá. Simba? Zazu, me ajude. Seu pai sai caminho, segure-se e desça. Ali, naquela árvore. Aguente aí, Simba. Ah! 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 Ah, Scar! Isso é horrível! E agora, o que vamos fazer? Eu vou buscar ajuda! Eu vou buscar! Eu vou... Uh! Ah! Ah! Yaaarrr! Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.